O Camaronês que tem o soco mais potente do MMA hoje, ele passou fome, passou miséria e hoje ele pode se dizer que é o cara mais temido do UFC. Hoje a gente vai falar de Francis Engano. Fala galera, beleza? Meu nome é Diogo e você está no canal Hashtag 10 Esportes. Hoje a gente está retomando a falar de MMA no canal. Então hoje a gente escolheu um lutador muito importante para a categoria dos pesos pesados. O soco mais potente do UFC. O colecionador de cabeças. Esse cara é o Francis Engano. Ele nasceu no Camarões, numa aldeia chamada Batier. Ele nasceu em 5 de setembro de 86. Hoje ele tem 35 anos. Ele tem 1 metro e 93 e 120 quilos. Sua envergadura é 2 metros e 11. Sua envergadura é gigante. Por um peso pesado isso faz toda a diferença. Então é um lutador diferenciado já na sua genética. Então isso, mais alguns outros fatores, sua determinação, sua força, tudo isso faz dele um campeão sem precedentes. Em Morrocco, tento encontrar meu caminho para ir para o Euro. O Francis Engano, ele também foi o primeiro sul-africano a conseguir ser campeão na categoria dos pesos pesados do UFC. Isso é um feito para o MMA que é histórico. Seu cartel no MMA são 19 lutas, 16 vitórias. Das 16 vitórias, 11 por nocaute. Então é um striker, não adianta. Ele gosta de soco forte, geralmente na cabeça. Dificilmente, quando ele acerta o primeiro, dificilmente ele vai errar o segundo. Então ele é um striker com muita potência. Então isso faz os seus adversários não aguentarem mais de um round. Ou no máximo no terceiro round, ele consegue finalizar essas lutas na base do soco mesmo. A história do Francis é uma história muito emocionante. Ele passava fome junto com a família dele quando ele morava no Camarões. Então ele, quando ele fez 25 anos, ele resolveu fugir. Porque de pequeno ele tinha que trabalhar numa mina de areia. Então era um trabalho muito pesado e ele olhava todos os dias para o trabalho dele. Ele via que ele não tinha nenhum futuro, nem para ele, nem para a família dele, lá naquela mina. O Francis I foi em direção à Nigéria. E depois da Nigéria, ele foi em sentido à Argélia. Em seguida, ele teve que ultrapassar o deserto do Saara. Até chegar à porta da Espanha. Para poder tentar entrar no país e ter uma nova vida. Só que nessa tentativa, ele desidratou. Então ele passou os maiores perrengues que um ser humano pode passar. Desidratação. Teve que tomar água em condições que nenhum ser humano deveria tomar. Então ele quase morreu muitas vezes na tentativa de passar pelo deserto do Saara e chegar na Espanha. Nisso ainda foram mais de quatro tentativas de entrar na Espanha e não conseguir. Então foi uma prova de vida muito grande do Francis até conseguir entrar na Espanha. E logo em seguida de entrar na Espanha, ele ainda foi preso como ilegal no país. Quando ele foi solto na Espanha, ele partiu para Paris. Que era sua intenção, era entrar na França. Então ele partiu para Paris. E lá sua vida continuou ruim ainda. Porque ele teve que morar em alguns estacionamentos. E também a alimentação dele era a base de ou caminhão do lixo. Ou viver atrás de alguns restaurantes para conseguir o que comer. Para conseguir ver qual futuro ele poderia ter a partir daquele momento que ele estava. A vida do Francis só começou a mudar quando ele conheceu o Fernand Lopes. Foi um cara que ajudou ele. Que levou ele para uma academia chamada MMA Factory. Nessa academia ele podia morar na academia, ele podia dormir lá e ele tinha alimentação. E o Fernand Lopes, em compensação, ele viu o potencial que o Francis tinha. E incentivou ele a treinar MMA. O sonho do Francis era treinar boxe. Porque ele era muito fã do Mike Tyson. Só que quando o Fernand Lopes viu o potencial dele para o MMA. Ele fez essa benfeitoria para ele. E começou os treinamentos no MMA. E hoje virou esse monstro de lutador. Que com certeza vai fazer muito sucesso ainda na vida. Galera, esse daí foi um breve resumo. Agora a gente vai ver os melhores nocautes do Francis. Vocês vão ver agora com fatos e dados. O quão potente é esse lutador camaronense. Então, sem mais demoras. Vamos lá. Vai, vamos lá. Essa luta, para mim, na minha opinião, é a melhor luta do camaronense. Essa luta do Francis, ela é sensacional. Sensacional. Esse soco, com certeza um dos socos. Olha isso. Chega a envergar o pescoço do overrim para trás. É sensacional. Essa luta, na minha opinião, é uma das melhores lutas que eu já vi. Na minha vida, de peso pesado, assim, com certeza é melhor. Essa contra o... Contra o Resentor, que não deu nem graça. Começa a luta, já o juiz já para, já. Praticamente uma... Nossa, uma trombada de caminhão. Olha a cara do Courbier. Espantado com a força do Francis. É sensacional. Essa luta do Blades aí também. Vocês vão notar que o soco, cada soco, olha isso. Cada soco é uma retada. Trocação franca. Quem gosta de assistir luta dos verdadeiros strikers da vida aí, o Enganoa, ele é sensacional. E a sensação de satisfação. Aí com o Cigano, também foi uma trocação franca aí. Quando ele consegue achar um pombo sem asa aí, o Cigano não tem nem como reagir aí. Agora em câmera lenta vai dar certinho para ver. Olha que porrada. Eu acho que o cara, na hora que o cara cai, o cara torce para o juiz acabar logo. Contra uma lenda aí, o Caim Velasquez aí, que foi o terror de muita gente aí. Não deu boca também para o Francis aí. Olha a marretada. Quando cai no chão, o cara já espera, já viu umas três, quatro marretadas na sequência aí. E agora a luta mais célebre do Francis. Foi quando ele ganhou o título aí contra o Miotic. É uma luta parelho aí. O Miotic, como tem menos as forças ou mais para a técnica, mas não adianta. Quando, assim, um peso pesado, conseguir acertar, olha, no queixo, na ponta do queixo, consegue envergar o Miotic. Olha a cara do Firmier. E, com certeza, muito merecido aí o Francis, campeão do UFC. Vocês viram que toda a história do Francis não foi à toa, né? A determinação dele levou ele aonde ele está hoje. Vocês viram que não é à toa que ele é um campeão. Venceu na vida e, com certeza, vai vencer cada vez mais. Eu queria só dar uma dica para vocês agora, antes de acabar esse vídeo. Se você ainda está tentando monetizar o seu canal, ainda está tentando fazer dar certo, por favor, segue o meu conselho. Eu tive que fazer isso. Meu canal não estava dando certo e hoje, graças a Deus, ele dá certo. Então, às vezes, a gente precisa de uma ajuda para saber onde a gente está errando e fazer tudo dar certo. Tudo valer a pena. O curso Viver de YouTube, ele ajudou eu e muito e está ajudando até hoje. Então, se você está nessa situação, clica no comentário fixado aí. Beleza, galera? Então, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Obrigado por quem está seguindo o canal. A gente está gostando muito de fazer esse tipo de conteúdo para vocês. Beleza, galera? Obrigado, um grande abraço. Fiquem todos com Deus e tchau.